TV Câmara Campinas Olá, boa tarde. Vai começar agora a palestra Análise do Comportamento Aplicado, parte da Semana Azul de Conscientização do Autismo. Quem faz a abertura é o vereador Jorge da Farmácia, presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida. Hoje, com certeza, que a doutora Carolina Vieira, psicóloga, especialista em água, que vai nos prestigiar, muito obrigado pela presença. É sempre um prazer receber pessoas como a senhora aqui. Então, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Gostaria de agradecer o Roberto, que é o diretor da ELECAMP, que é a Escola Legislativa aqui da nossa Câmara Municipal. Muito obrigado por estar sempre empenhando nos ajudar nessa semana, nessa empreitada. E eu não poderia deixar também de falar do meu grande amigo, professor Alberto, que é membro da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, e tem me ajudado muito a fazer esse trabalho. Eu agradeço de coração, já vou passar a palavra ao vereador, professor Alberto, que o nosso tempo hoje é corrido. Boa tarde a todos os presentes. Uma vez mais, a nossa alegria em acolhê-los nessa Casa do Povo, Casa de Leis, especialmente, nobre vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente da nossa Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Muito bom fazer parte dessa comissão, que tem fomentado temáticas relevantes nesta Casa, para toda a cidade de Campinas. Eu quero cumprimentar o Roberto, que é o diretor da Escola Legislativa, a Elecamp, e a doutora Carina Vieira, que é a nossa palestrante... Carolina, desculpe, Carolina Vieira, que é a palestrante desse primeiro momento, que é das 17 às 18 horas, porque logo mais às 18 horas nós temos o início da ação ordinária. Eu quero, antes de passar para a doutora Carolina, apenas a saudação aqui do Roberto, que é o diretor da nossa Elecamp. Boa tarde. Agradeço a vinda de todos. Agradeço também a doutora Carolina Vieira. Cumprimento o vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente dessa comissão. O professor Alberto, estão empenhados em trazer palestras dessa natureza, e tem sido uma semana de muito aproveitamento. Eu tenho certeza que ontem nós saímos daqui recheados de coisas boas. Eu vou me ter em cumprimentar vocês, desejar uma boa palestra, para que a doutora Carolina nos transmita o que a gente veio ouvir. E eu tenho certeza que amanhã também teremos outra palestra. Vocês não esquecem de estar aqui. Um abraço, que Deus os abençoe. Obrigado, Roberto. Então, agora, com a palavra, a doutora Carolina Vieira. Ela é psicóloga, especialista em ABBA, e a temática que ela vai trabalhar é a análise do comportamento aplicado. E nós, aqui da mesa, vamos descer para acompanhar a palestra. Que a vontade, doutora. Obrigada. Boa noite. Antes de começar a conversar um pouquinho com vocês sobre terapia ABBA, eu gostaria de agradecer ao presidente dessa comissão, Jorge da Farmácia, ao vereador, desculpa, o professor Alberto, a Roberto Delfino, que é diretor da Elecamp, e o deputado Paulo Freire, pelo apoio a essa iniciativa. Eu tenho uma tarefa desafiadora, que é para falar de terapia ABBA em menos de uma hora, até para tentar deixar um espaço para algumas questões. Então, eu vou tentar sintetizar ao máximo possível um tratamento que é extremamente complexo. Acredito que boa parte das pessoas que ou têm filhos com esse tipo de diagnóstico, ou estão ligados, de alguma forma, com indivíduos, há indivíduos que têm o diagnóstico de TEA, já ouviram falar, que é a terapia ABBA. Então, eu vou passar rapidamente, a ideia aqui não é mostrar para vocês conceitos, que são extremamente complexos, e aí cada item que eu vou colocar aqui para vocês daria um curso inteiro. A ideia aqui é dar um panorama geral para vocês terem um conhecimento geral desse tipo de tratamento, e terem aí alguns inícios de caminho para uma busca de aprofundamento de informação e busca de informações mais detalhadas, até para decidir, no caso de pais, se é o melhor caminho para tratamento dos filhos ou não. Então, ABBA, a expressão ABBA, ela se refere a uma sigla no inglês que sintetiza a análise, Applied Behavior Analysis, ou Análise Aplicada do Comportamento, ou Análise do Comportamento Aplicada. Para vocês entenderem, a expressão terapia ABBA, ela está muito vinculada, se vocês jogarem no Google, vocês vão logo perceber a terapia ABBA, o método ABBA vinculado ao autismo. E aí, uma das primeiras questões que surgem é, a terapia ABBA não é especificamente para autismo. A ABBA, Análise Aplicada do Comportamento, ela está dentro de uma abordagem da psicologia que chama a análise do comportamento, como outras abordagens dentro da psicologia. Visões diferentes de mundo que implicam em diferentes tipos de terapias, de intervenção, dadas essas diferenças dentro dessas abordagens. A análise do comportamento, ela está organizada num tripé, que é a parte filosófica, então tem uma parte de conceitos que fundamentam toda a prática do analista do comportamento, uma parte de experimentação, então a ideia é levar um pouco para um ambiente mais estruturado a alguns conceitos e testar empiricamente esses conceitos. Não é à toa que a terapia ABBA hoje é considerada, e eu vou retomar isso no final, ela é considerada um tratamento padrão ouro, em critérios internacionais, por conta de ser dentro da psicologia uma abordagem que pressupõe um fundamento científico para intervenção. Então, existe uma parte aí, toda de pesquisas empíricas, científicas, com indivíduos, dentro de laboratórios, em ambiente estruturado, que é para fortalecer as informações, o conhecimento que vai para a prática. Um terceiro aspecto aí é a aba em si, que é a análise aplicada do comportamento, que aí a gente já está na linha da aplicação dos conhecimentos e das pesquisas produzidas na área para manejo de comportamentos, para solução de problemas, para desenvolvimento de repertórios no ambiente da clínica, no ambiente da escola, no ambiente dos esportes. Então, a análise do comportamento, ou a terapia ABBA, ou o profissional psicólogo que se diz analista do comportamento e que consegue aplicar os princípios da análise do comportamento no seu ambiente de trabalho, ele está fazendo ABBA, seja na escola, seja no consultório, seja nos esportes. O importante é ele ter esses princípios norteadores para a sua prática. Então, a expressão terapia ABBA, ela ficou muito vinculada à UTEA, ao autismo, por conta dos efeitos, já lá no começo da década de 80, dos rápidos efeitos produzidos no desenvolvimento desses indivíduos que estão dentro desse diagnóstico. Mas não é uma terapia específica para autismo, assim como, por exemplo, Sunrise ou Floortime, para quem tem um conhecimento mais aprofundado nessas questões. A terapia ABBA, ela não é só para tratar autismo. Um analista do comportamento que está aplicando os princípios da análise do comportamento no seu ambiente de trabalho, ele está fazendo ABBA. A análise do comportamento e a análise aplicada do comportamento, ela parte de alguns princípios, pressupostos básicos. Eu vou tentar sintetizar esses diferentes princípios. Então, por que ela é aplicada? Ela é aplicada no sentido de resolver e solucionar problemas, necessidades humanas, e que tenham um impacto significativo socialmente. Então, a ideia é que a aplicação, a intervenção em ABBA, ela resulte em melhora social, de forma significativa, não importa o contexto em que o analista esteja. Comportamental, porque o objeto de estudo é o comportamento, e aí eu deixo uma ressalva, até uma pulguinha atrás da orelha de vocês, a noção de comportamento dentro dessa abordagem, ela é totalmente diferente do que a gente entende por comportamento no senso comum. Então, a gente entende comportamento como as nossas ações, aquilo que a gente faz e que o outro consegue enxergar. Para a análise do comportamento, isso é uma parte. Então, o comportamento é a relação que a gente estabelece com o nosso mundo, seja em ações públicas, seja em pensamentos, seja em sentimentos, seja em emoção, seja em interações sociais. Então, a análise do comportamento enxerga todos esses fenômenos como comportamento. A ABBA é analítica e conceitual porque está fundamentada em conceitos que já amplamente estabelecidos na sua filosofia da ciência do comportamento. Então, por isso, ela precisa ser e ela é analítica e conceitual. Então, toda intervenção, ela parte de princípios filosóficos, conceituais, muito bem elaborados e estudados exaustivamente há anos, e sendo comprovados cientificamente pelas pesquisas, em contexto experimental e aplicado. É tecnológica no sentido de produzir tecnologia não... A gente também entende tecnologia de um jeito mais restrito, no geral. Então, a gente acha que tecnologia é o tablet, é o iPad, é o computador. Quando a gente fala de tecnologia comportamental, a gente está falando de estratégias, de procedimentos para intervenção sobre o comportamento e que resultem nessa melhora socialmente significativa. E melhoras que tenham impacto na vida de um indivíduo, na vida de um grupo social. Então, a tecnologia aqui é no sentido de produzir procedimentos que efetivamente resolvam questões significativamente sociais. Os resultados dessa intervenção precisam ser generalizáveis. E aí, quando a gente olha para o contexto do tratamento, da intervenção sobre o TEA, sobre o autismo, de que forma esses resultados precisam ser generalizáveis? Então, a terapia, o que a criança conquista na estrutura individualizada da terapia precisa acontecer na casa, na escola, no shopping, no parque, precisa acontecer na frente das mães, dos pais, dos amigos, do professor. Então, se ela aprende uma habilidade de conversar, essa habilidade precisa extrapolar o ambiente da terapia. Então, ela não pode só ficar restrito ao terapeuta que está ensinando aquilo para ela. E aí faz parte do processo da terapia planejar essa generalização. Diferente de crianças que estão dentro do que a gente chama de desenvolvimento típico, as crianças ou os indivíduos dentro desse diagnóstico de TEA, guardados nas devidas proporções, quando a gente contextualiza nos diferentes graus desse diagnóstico, no geral, esses indivíduos apresentam algum nível de dificuldade de generalizar aquilo que é aprendido na terapia para outros ambientes. Então, por exemplo, uma criança pode aprender a abraçar a terapeuta que está fazendo a terapia com eles, altivamente, e não abraça a mãe, não abraça a professora, não abraça o colega de sala. Ou consegue ter uma interação de melhor qualidade, mais adaptativa, com os familiares em casa e na escola, isso não acontece. Então, são níveis e graus de dificuldade de generalização que são inerentes a esse diagnóstico. E faz parte da terapia ABA planejar para que essas dificuldades de generalização também sejam sanadas. E é eficaz, precisa ser eficaz, no sentido de os resultados são duradouros, os efeitos da terapia precisam ser duradouros. Então, no sentido de a criança aprendeu a se comunicar melhor, isso precisa perdurar ao longo da vida dela em nível de complexidade gradativamente maior. E aí a terapia ABA tem como compromisso também explicitar de uma forma mais clara, mais precisa, que é a terapia que está produzindo isso, e não qualquer outra variável, qualquer outra razão da vida, da existência desse indivíduo. Deixa eu voltar aqui, porque... Algumas principais características da intervenção para a gente ter efeitos nessa linha de serem mais significativos, mais duradouros, e aí, eventualmente, alguém pode até pensar Ah, mas não precisa começar muito cedo? Se a criança já tem mais idade, então a terapia ABA não é apropriada para ela? Não. Óbvio que quanto mais cedo começar, mais rápido serão os ganhos, eles acontecerão de forma mais rápida, por conta dessa criança ter um repertório de habilidades menos cristalizada. Então, uma criança que ainda é nova, que está começando a experimentar algum tipo de comunicação, e que, por não conseguir falar, começa a chorar, se jogar no chão, fazer birra, e ela tem dois anos, é diferente de uma criança que tem cinco, seis, sete anos fazendo isso já. Então, quanto mais, lá na frente, a gente pegar uma criança para esse tipo de intervenção, não que ela não vá aprender, a nossa aposta é que todas vão aprender. A terapia ABA se propõe a atender às necessidades de qualquer um, em qualquer nível e em qualquer tempo. Mas talvez o tempo que essa criança de sete anos demore para readaptar, para aprender novas habilidades, vai ser um, e o tempo dessa criança que está chegando com dois anos vai ser outro, por conta dessa história de fortalecimento desse repertório. Então, a terapia, para ter esses efeitos duradouros, ela precisa começar o mais cedo possível. A recomendação internacional, em termos de estimulação, é de 20 a 40 horas semanais de estimulação, e eu já vou explicar, não são 20 a 40 horas de terapia individualizada. precisa do uso de oportunidades de ensino planejadas, estruturadas, por períodos curtos de tempo. Então, as sessões da terapia individualizada, elas acontecem, até podem variar em termos de duração, de uma a quatro horas, eu já vou falar disso, mas ao longo dessas quatro horas, as demandas são apresentadas de forma curta, para que a gente garanta a motivação da criança durante a estimulação. Precisa de uma atenção individualizada, específica do adulto que está com ela, a inclusão da família no tratamento, então, treinamento de pais é fundamental, as pesquisas nessa linha demonstram que quanto mais os pais são orientados, capacitados, melhor o sucesso, mais sucesso para o tratamento, para a terapia ABA, a gente observa, e mecanismos de avaliação contínua e claramente especificados. Eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês, pode passar. Então, a terapia ABA, ela precisa acontecer em três contextos. A terapia A individualizada, e aí a quantidade de horas pode variar aí, de acordo com a necessidade da criança, eu estou falando em um formato de terapia ideal. Depois a gente considera todos os aspectos da realidade, inclusive financeiros. Mas o ideal é de uma a quatro horas de estimulação diárias, para a gente ter uma carga horária semanal de estimulação no ambiente individualizado significativa. Então, em vez de um tratamento psicológico mais tradicional, que a criança vai lá uma, duas vezes, no consultório do profissional, para fazer sessão com o profissional, o ideal é que essa estimulação seja feita em casa, nessa quantidade de horas maior, para a gente começar a ver mais efeito mais rapidamente. Outra parte da terapia precisa acontecer em casa, no sentido de orientar, treinar pais, não para aplicar a terapia, mas para levar a lógica da ABA, da análise aplicada do comportamento, para o dia a dia. Então, se é um pai que, ao ver um filho chorando, fazendo birra para pedir algo, se ele entende que é para isso, e na terapia, o terapeuta está ensinando para essa criança apontar a orientação, essa orientação precisa ser passada para o pai, para a mãe, para quem estiver no entorno dessa criança, para que todo mundo faça da mesma forma. E aí, quem está fora da terapia não está fazendo terapia com a criança, mas está usando a lógica da terapia ABA para manejar aquela situação no dia a dia e conquistar um fortalecimento de um repertório que ainda está sendo aprendido no contexto terapêutico. E a escola, como também a principal, depois da família, depois da casa da criança, o principal contexto de também a atuação da terapia ABA, no sentido de levar à lógica, alguns princípios norteadores para uma prática, para mudar a prática, para mudar como interagir com essa criança dentro também do contexto escolar, para que a gente consiga garantir que aquilo que ela está aprendendo na terapia também comece a acontecer na escola. Então, a terapia ABA, uma terapia ABA real, ela precisa acontecer nesses três momentos. A terapia individualizada, que é onde essa criança recebe o atendimento específico para ela, no ritmo de aprendizagem dela, para aquisição de habilidades mesmo. Então, a gente pensa no ambiente escolar, e aí, falando, adiantando um pouquinho o processo de inclusão, que vai ser tratado amanhã, a escola é o espaço onde essas habilidades que essa criança aprende no ambiente individualizado precisa acontecer, precisa fortalecer. Então, especialmente para crianças que têm algumas dificuldades maiores, algumas necessidades específicas, o papel fundamental primeiro da escola não é ensinar aquela criança, porque aquela criança, ela aprende no ambiente individualizado, na terapia individualizada. A escola tem como papel fundamental fortalecer esses repertórios que essa criança está aprendendo no ambiente individualizado, e também garantir novas aquisições a partir desse repertório que está sendo fortalecido. Então, a terapia ABA, considerando esses três componentes, momentos de intervenção, ela tem como dois principais objetivos. Maximizar repertórios, habilidades que são importantes para o desenvolvimento social desse indivíduo, e minimizar repertórios que dificultam, atrapalham o processo de aquisição dessas habilidades. Então, a ideia é garantir o desenvolvimento de repertórios básicos, fundamentais para essa criança se desenvolver do ponto de vista social, ao mesmo tempo, tentar diminuir ou até extinguir alguns comportamentos que atrapalham esse processo. Então, que comportamentos são esses? Algumas estereotipias guardadas nas devidas proporções, então a terapia ABA não é um tratamento para extinguir estereotipia, a gente entende que padrões repetitivos de ação são importantes para o organismo dessa criança se regular, e não só para quem está dentro do diagnóstico. Então, a gente, quando fala gesticula, mexe o cabelo, balança a perna, todos nós temos algum padrão sensorial de organização do nosso corpo. A diferença desses padrões para padrões que a gente considera como estereotipias dentro do diagnóstico de TEA é que essas estereotipias atrapalham o desenvolvimento social dessa criança. Então, a gente não para de conversar com uma pessoa para ficar balançando a nossa perna. A gente é capaz de balançar a perna e continuar conversando concentrada na criança, concentrada no assunto. A criança dentro do diagnóstico de TEA, o indivíduo dentro do diagnóstico de TEA, se deixar, só faz isso. Então, a gente precisa dar mecanismos para esse indivíduo para que ele também tenha esse poder de decisão que nós temos. Então, mesmo o nosso corpo tentando se regular, a gente consegue se comportar socialmente. Então, a ideia não é eliminar estereotipia. A terapia ABA não serve para eliminar estereotipia, serve para equilibrar o que o corpo dessa criança, desse indivíduo precisa com o que ela precisa do ponto de vista social. Ok, eu falo demais. Vou tentar ser mais sucinta, tá? Estou me esforçando bastante. Eu vou destrinchar um pouquinho cada um desses três momentos de terapia. Então, dentro da terapia individualizada, o que é importante e o que é que a gente vai ensinando dentro desse contexto estruturado de ensino, planejado de ensino organizado. Então, a terapia individualizada, ela está focada no ensino de repertórios relacionados a habilidades, a comportamentos pré-requisitos, então, desde contato visual, segmento de instrução, imitações, o próprio brincar, jogo simbólico, identificações de coisas na vida dela, ensino de repertório de interação social básica, o que a gente chama tecnicamente de reciprocidade socioemocional, que é compartilhar sentimentos com o outro. No caso de crianças, elas precisam estar nas atividades e se divertir com o outro na atividade, e não necessariamente se divertir com a atividade ou com o objeto, que é o que geralmente acontece dentro do diagnóstico. Então, uma criança, um indivíduo dentro desse diagnóstico, eu falo muito em criança porque vai chegando mais criança para a gente, uma criança que está dentro desse diagnóstico, ela, entre aspas, prefere brincar com o carrinho do que usar o carrinho para brincar com o outro. E aí a ideia, dentro da terapia individualizada, é conquistar essa habilidade com ela de compartilhar o carrinho com o outro e ter o mesmo prazer de interagir diretamente com o objeto. ensino de repertórios relacionados à linguagem, tanto receptiva quanto expressiva. Então, a ideia é que ao longo da terapia essa criança vá adquirindo o que a gente chama tecnicamente também de repertório de ouvinte, prestar atenção no outro, se concentrar no que o outro está falando, cumprir, colaborar com o que o outro está solicitando, por exemplo, o segmento de instrução e a própria fala ou, em vários, alguns casos, algum tipo de comunicação funcional. Partindo do princípio também de que a gente batalha pela fala de todas as crianças, dando o máximo de recurso possível para que isso aconteça com sucesso. A terapia individualizada também foca, ou precisa focar habilidades relacionadas, repertórios relacionados a habilidades pré-acadêmicas, também na linha de fazer já esse link com a escola, e aí, desde repertório de aluno, sentar, se manter sentado por um tempo, concentrado durante uma atividade, habilidades especificamente acadêmicas, então, em algum momento, a gente traz da escola, inclusive, alguns conteúdos para serem trabalhados de forma mais individualizada e de acordo com o ritmo da criança dentro da terapia, ensino de repertório relacionado ao brincar, que eu já falei, ensino de repertório relacionado à auto-observação e autocontrole, então, a terapia OBA serve para condicionar, vai virar todo mundo robozinho, não, é porque o trabalho é de formiguinha, é intenso e demora anos, às vezes, para a gente começar a trabalhar esses repertórios que são de um nível de complexidade diferente, mas a gente tem aí técnicas, ferramentas, procedimentos para desenvolver repertório de autoconhecimento, de autocontrole, de auto-observação, também como parte do processo da terapia. Repertórios relacionados a habilidades sociais mais avançadas, então, iniciar uma interação, finalizar uma interação, conseguir modular tom de voz, então, os indivíduos dentro desse diagnóstico têm muitas dificuldades também nesses aspectos sutis, e aí a terapia individualizada é o momento para ensinar leitura social, então, começar a perceber quando é que uma pessoa, por mais que ela esteja sorrindo para você, ela não necessariamente está concordando com você, ela não necessariamente está sendo legal com você, então, todos esses aspectos mais sutis das interações sociais também são objeto de intervenção dentro desse contexto da terapia individualizada. E aí, pensando no contexto de vida de adultos dentro desse diagnóstico, a terapia ABBA também pressupõe atuar no sentido de desenvolver repertórios que são importantes para as funções que esse adulto vai executar socialmente em termos de autonomia no seu dia a dia, da sua vida pessoal, mas também pensando no contexto de trabalho. E, na linha do que eu acabei de falar, então, todos esses repertórios são foco de intervenção dentro da terapia individualizada, também na mesma medida em que a gente vai introduzindo estratégias, procedimentos para diminuir repertórios que são de difícil manejo, comportamentos que são de difícil manejo. Então, eu falei aqui das estereotipias, mas existem padrões de rigidez comportamental, rituais, pica, que é um termo técnico para a ingestão de itens que não são comestíveis, os comportamentos disruptivos, são as birras, os choros, as agressões, hétero e autoagressões, na mesma, paralelamente. Então, a gente ensina repertório socialmente significativo e, em paralelo, também vai garantindo o manejo desses comportamentos para que eles diminuam e aí a gente consiga ter uma pessoa, um indivíduo mais organizado e mais preparado até para aprender aquilo que está sendo ensinado para ele. Quando a gente fala de treinamento dos pais, orientação para os pais, a literatura é taxativa em relação à importância deles no processo de sucesso da terapia ABBA. Então, os pais são orientados e são treinados, são capacitados, não para fazer terapia, sentar e fazer terapia com a criança, mas para manejar comportamentos que são difíceis no dia a dia, com os princípios da análise do comportamento. Então, será que é melhor dar uma atenção para o seu filho enquanto ele está gritando, esperar ele parar para daí dar o item que ele está pedindo, está desejando? Ou é melhor antecipar essa situação? Viu que ele já vai, já está começando a dar os primeiros sinais, o pai se antecipar, a mãe se antecipar e já dar alguma dica, ele pode pedir apontando, ele pode pedir falando alguma coisa, emitindo algum som, então todas essas orientações precisam ser passadas para os pais para que eles possam garantir a multiplicação daquelas horas que eu falei no início de estimulação no dia a dia na casa da criança. E aí tem pesquisas interessantes falando da importância dos pais no processo de treinamento para a comunicação alternativa aumentativa, que seria o PECS, por exemplo, depois eu posso até explicar, se alguém não souber o que é, habilidades relacionadas ao brincar, habilidades pré-requisitos, habilidades relacionadas à autonomia e independência. Pode passar. Em relação à escola, então pelo menos metade dessas horas que são recomendadas internacionalmente acontecem na escola. a criança está a meio período do dia dela todos os dias na escola, de quatro a cinco horas. Então a escola precisa também ser parceira nesse processo e no sentido de garantir condições para que a generalização aconteça. Então, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, mas um jeito de apresentar, por exemplo, a rotina para uma criança que está dentro desse diagnóstico é colocar essa rotina concreta para ela. Então a gente monta um quadro, pode ser de cartolina, de velcro, do que for, com fotos que representam cada atividade da rotina dessa criança. Então, em vez do pai ou da mãe ficar em casa e falar, olha filho, vamos lá, vamos tomar banho que daqui a pouco tem, você vai poder brincar no videogame, está lá no quadro. eu costumo dizer que nós considerados típicos somos visuais e os indivíduos que estão dentro desse diagnóstico mais visuais ainda. Então, quando a gente fala para uma criança, olha, espera, daqui a pouco vem, a hora que a gente termina de falar, a dica acabou. Diferente se eu tenho uma imagem e mostro, olha, primeiro vamos fazer isso aqui e depois tem o que você quer. a dica visual ela permanece ao longo do tempo, eu posso parar de falar e a imagem fica. Então, o recurso visual é extremamente importante e em algum, o papel da escola, por exemplo, é facilitar esse tipo de manejo lá naquele ambiente. Então, se a criança tem um quadro de rotina visual em casa, fixo, tem um quadro de rotina móvel, então, se ela tem dificuldade de se deslocar de um ambiente para o outro, sair da escola e ir para a casa, para a casa da vovó, se ela tem visualizado isso, facilita a vida, a escola precisa incorporar, seja para ela, individualmente, ou adaptado, faz uma para o grupo todo, para que ela também consiga acompanhar isso melhor. Então, essas estratégias, a gente precisa passar para a escola e a escola, na contrapartida, precisa garantir a parceria na execução desses procedimentos. Outras questões referentes à escola. Então, além de levar essas estratégias que são importantes individualmente para a criança, para que ela se comporte, para que ela aproveite o ambiente escolar, faz parte do processo da terapia ABA, também auxiliar na tomada de decisão de se essa criança, será que ela precisa de um acompanhante terapêutico para ela, na capacitação desse profissional. Então, ontem se discutiu bastante aqui que o problema não é a formação do profissional que está com essa criança. São as condições, a formação pedagógica desse profissional, especialmente na rede pública, quando a pessoa exerce essa função, pedagogicamente, ela está extremamente preparada. Mas, em termos de manejo de comportamento, manejo de condições para que essa criança participe da rotina escolar, falta. Então, existe um planejamento, existe uma formação pedagógica, no sentido de a escola sabe o que trabalhar, o que ensinar para essa criança. Mas, como ela vai fazer é muitas vezes um desafio. Então, tem lá uma atividade linda para ela fazer e ela não senta. E aí, faz parte da terapia ABA orientar, treinar essa pessoa como é que faz para essa criança sentar, garantir que ela sente, execute a atividade de uma forma adequada, sem ninguém forçar, sem ninguém ter que ficar pegando na mão dela, não para ajudar, mas porque ela não quer fazer e precisa cumprir aquela demanda. então, faz parte da terapia ABA ajudar nesse processo. Eu costumo brincar que nós, analistas do comportamento, vamos nos metendo em todos os âmbitos e as alçadas. Então, a gente se mexe no trabalho da TO, se mexe no trabalho da Fono, se mexe no trabalho dos pedagogos, porque onde tem comportamento a gente está. Óbvio que aí cada profissão tem as suas estratégias mais refinadas, mais sofisticadas para a intervenção. A gente cuida do comportamento de uma forma geral, entendendo o comportamento como eu coloquei lá no início. Então, a gente sim também ajuda nesse processo de, por exemplo, adaptação de material. A criança precisa de adaptação de atividade, a gente dá dicas de acordo com a análise do comportamento, com os princípios, com os pressupostos da análise do comportamento para essa adaptação de material. Ah, precisa de uma adaptação de currículo. A gente também está lá não para decidir o que vai ser ensinado para aquela criança, mas talvez como organizar aquilo que vai ser ensinado. A escola decide o que é importante. A gente vem com o olhar de, olha, é importante pedagogicamente, mas é importante para o dia a dia dela? é funcional? Então, todas essas questões, a gente também vai se metendo e ajudando a escola a pensar. E, numa linha mais direta, tentando fazer essa ponte de comunicação entre terapia individualizada e escola. Então, o analista do comportamento funciona muito como esse mediador. Olha, ele está super bem nessas habilidades. a gente está trabalhando desse jeito na terapia. Vamos criar uma condição parecida aqui na escola para começar também a fortalecer essa habilidade aqui e ela começar a aparecer aqui? Então, também faz parte desse processo. E aí, eu estou finalizando, juro. uma importante diferença também da terapia em relação a outros processos psicológicos, tratamentos psicológicos, terapias, atendimentos, intervenções, é a exigência, a necessidade de estruturação daquilo que está sendo proposto. Então, eu também costumo brincar que a gente adora relatório, adora gráficos, e adora tudo por escrito. Então, depois de uma avaliação inicial, fechadas as metas de intervenção iniciais, a ideia é que cada uma dessas metas vire o que a gente chama de programa de ensino, no sentido de o profissional que vai aplicar a terapia recebe por escrito um passo a passo do que precisa ser feito. Está dando para enxergar? Obrigada. E aí, a ideia é que quem pegue esse material seja capaz de, lendo esse passo a passo e com treinamento específico para manejo de sessão, consiga garantir a estimulação. as metas iniciais de intervenção para uma criança é pré-requisito, contato visual, segmento de instrução, imitações. Cada uma dessas três metas vira um programa, escrito mesmo, com o objetivo de fortalecer contato visual. Como é que vai fazer isso? Desde, como é que a gente se posiciona frente à criança, a quais materiais vão ser utilizados e que jeito, de que forma eu vou ensinar isso para ela? A gente também parte do princípio de um processo de aprendizagem zero erro. Por quê? Então, quer dizer que a criança não experimenta? Ela já experimenta muito na vida dela. E ela experimenta, efetivamente, muitos momentos de frustração. Cada vez que ela tenta comunicar alguma coisa que ela quer e não consegue, cada vez que ela tenta dizer para alguém que não quer fazer alguma coisa que está sendo obrigada a fazer naquele momento e não consegue, então ela já vivencia muita frustração por tentar e não ter necessariamente ainda a habilidade que envolve aquela demanda. Na terapia individualizada, a nossa lógica é de garantir sucesso 100%. Então, a criança precisa executar a demanda com ou sem ajuda. Então, partindo do princípio de que se ela tem, se ela não tem aquela habilidade dentro do repertório dela, então ela precisa de uma ajuda muito intrusiva, fazer junto com ela, mexer um pouquinho no corpinho dela, garantir que ela cumpra aquela demanda e ir tirando essa ajuda, essa muleta, conforme aquela habilidade vai se fortalecendo dentro do repertório dela. Então, a gente não espera a criança testar possibilidades para resolver aquela situação. Se ela não tem habilidade, a gente vai ensinar com ajuda mais intrusiva e ir retirando essa ajuda gradativamente. E aí também tem, dentro desses programas, tem uma explicação de como fazer isso. Aí eu trouxe alguns exemplos, então, o primeiro programa era relacionado ao pré-requisito de contato visual, mas a gente tem programas aí para trabalhar o brincar no contexto do jogo simbólico, do faz de conta. então a gente traz sim a terapia aba, ela não é robotizadora, no sentido de a criança vai ficar sentada na mesinha um tempão só respondendo a estímulos, não, precisa ser o mais lúdico e a gente traz sim repertórios que são importantes de serem trabalhados também em relação ao brincar. Pode passar. A gente também escreve e garante programas de ensino para habilidades que são mais sofisticadas ou de um nível de complexidade diferente se comparado com os pré-requisitos. Então, uma criança que ainda está aprendendo a olhar é diferente de uma criança que precisa ser preparada para avaliar situações sociais. Então, o que ela vai fazer se ela for convidada para ir ao cinema? Ela não sabe necessariamente como responder àquela situação. E aí a gente também traz para a terapia de uma forma estruturada, organizada, assim, escrita, desse jeito, passo a passo de como ir ensinando essa habilidade. A terapia ABBA, ela é considerada padrão ouro internacionalmente ou está sendo cada vez mais considerada como padrão ouro por conta da gente ter medidas o mais clara, claras e específicas possível do desempenho dessa criança dentro de cada um desses programas que eu estou contando para vocês. Então, cada programa, além da descrição do passo a passo, tem um tipo de registro específico, esse registro vira informação que é passada para todos da equipe, pais, profissionais da escola, profissionais outros que atendem, forno, terapeuta ocupacional, a ideia é que todos acompanhem o desenvolvimento da terapia. Então, quando a gente mostra um gráfico, vocês não precisam entender esse gráfico, mas na síntese essa criança está respondendo bem, essa linha amarela é sinal de que ela está respondendo sozinha, de forma independente à demanda que está sendo apresentada para ela. pode passar o outro também. Cada informação registrada dentro de cada programa vira uma informação visual que é para não a gente olhar e falar, olha, essa criança não está aprendendo, ou essa criança não aprende. É ter o dado mais concreto possível para dizer, nós precisamos repensar a intervenção. Ou está faltando motivação para ela cumprir as demandas, ou a gente está exigindo algo que ela ainda não dá conta de cumprir por não ter alguns pré-requisitos, ou precisa de um manejo específico dentro desse processo para ela começar a responder. E aí são esses, os registros são essa informação mais preciosa que a gente tem para essa tomada de decisão. Eu estou encerrando, eu juro. É o último. E aí só para confirmar, a terapia é considerada hoje o tratamento padrão ouro baseado em evidência científica por todas essas características, pela estrutura, pela organização e pela capacidade de ir mostrando que o que está acontecendo em termos de desenvolvimento dessa criança é em função da terapia e não em função de qualquer outra coisa. está certo? Desculpa se eu me atropelei, tentei ser o mais sintética possível, a gente fala demais. Obrigada. Desculpa a nós aí, doutora, mas é o tempo realmente, um tema importantíssimo e realmente dá para a gente ouvir aqui horas e horas, que é muito boa a palestra, muito bom, a gente cada vez aprende mais. Gostaria de agradecer também a presença do vereador Ailton da Farmácia e da Raquel, também sempre junto conosco. Obrigado, Raquel. Eu vou passar a palavra ao professor Alberto, que o tempo está bem corrido. Por favor, professor. Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente a doutora Carolina Vieira, que nos traz essa palestra sobre análise de comportamento aplicado. E lembrando que amanhã, quinta-feira, às 19h30, nós teremos a palestra sobre inclusão escolar com a doutora Fabiana Burgos e todos estão convidados. Muito obrigado, o nobre vereador Jorge, Ailton e Roberto de Alicamp, também a Raquel, que está aqui conosco. Muito obrigado. Eu queria agradecer também a todos, a palestrante, e desentregar na mão do vereador professor Alberto e do Jorge da Farmácia, para que ele entregue o certificado nosso a você, doutora. Muito obrigado, Raquel. Um beijo forte no seu coração. Eu declaro encerrado a Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. A todos, uma ótima tarde. Obrigado. Encerramos aqui a transmissão da palestra Análise do Comportamento Aplicado. das 18 horas, você acompanha a 18ª Reunião Ordinária. Uma boa noite. TV Câmara Campinas Acomissão da Pessoas Acomissão da Pessoa Acomissão da Pessoa Acomissão da Pessoa